Estamos de volta com o frete grátis na Insider Mas se liga que pra receber as roupas tech sem pagar a entrega É só hoje, quarta-feira, dia 22 E sexta-feira, dia 24, que é a própria Black Friday A minha dica é, se tá com alguma peça na mira, no carrinho Fecha negócio hoje, porque é enorme a chance De uma porrada de cores e tamanhos esgotarem até sexta Sem contar que esse descontão de 15% com o código promocional Sexto round BF, B de Black e F de Friday E tudo junto, só dura até essa sexta também Olha só, por exemplo, esse comentário que recebi no vídeo de ontem Do usuário Galphilol, que queria o produto da Insider Aproveitou o momento da Black Friday e economizou 300 pilas Não dá mole, você não vai conseguir pagar mais barato na Insider Do que na conjuntura atual E a minha recomendação segue a mesma Prova uma tech t-shirt que tem 11 cores pra você escolher Ou uma cueca comfort que vem em 6 cores Não tem como errar Em terceiro lugar, diria a calça Hybrid Jogger Muito diferente das calças esportivas disponíveis no mercado Então aproveita, o link pra Insider tá na descrição E também no primeiro comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha As 48 Leis do Poder é simplesmente um dos maiores sucessos literários Nos últimos 50 anos A obra vendeu 1.2 milhão de cópias só nos Estados Unidos E mais milhões mundo afora Sendo referenciada por todo tipo de celebridade De Michael Jordan a Will Smith Mas apesar do sucesso comercial Seu autor, o americano Robert Greene Também foi brutalmente criticado Por aquele que chegou a receber o rótulo De Livro dos Psicopatas Uma obra que ensina a manipular A enganar E é cheia de toxicidade e contradições Dizem De fato, se todo mundo resolver aplicar o que tá ali na sua vida pessoal Tipo Banque o amigo Haja como espião Ou Use a sua honestidade seletiva pra desarmar a vítima Ou até Pense como quiser Mas se comporte como os outros Tenho as minhas dúvidas se viveríamos num lugar melhor Mas a obra Cheia de referências fascinantes E curiosidades históricas Também ajuda a entender como o mundo funciona Por exemplo Hansat Kimaev Provavelmente de forma inconsciente Usa e abusa de duas Das 48 leis do poder E por isso Gera tanta emoção no fã Seja positiva ou negativa Lei número 6 Chame atenção a qualquer preço Lei número 17 Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade A lei 17 é específica no ponto da contradição Ela a estimula pra manter a tal imprevisibilidade Porque se você é contraditório Não se envergonha disso Faz sem qualquer tipo de amarra Você tanto se destaca da maioria das pessoas Que negam e escondem a característica Quanto se torna um personagem interessante Curioso Alguém que vale acompanhar Exatamente pela tal imprevisibilidade Esse cara entretém Quando Hansat então vence Kamaru Usman Faz um belíssimo discurso pela paz Pedindo o fim do conflito no Oriente Médio Porque crianças estão morrendo E agora que ele é pai Entende a dor sentida E horas depois Pega um avião pra abraçar um senhor da guerra Cujos batalhões Bombardeiam e raptam crianças na Ucrânia Quem entende a situação Naturalmente fica impactado E quando ele, nono do ranking até 84 quilos Mesmo com duas vitórias na categoria Uma sobre um meio médio sem campo completo E outra sobre rapaz já demitido Desafia direto o campeão da categoria de cima O Alex Potan Abre aspas Dona White Me deixa acabar com ele Vira notícia no mundo inteiro Foca no cara mais quente Mais temido do momento E arranca reações Como se o presidente O tivesse impedindo Protegendo o cara Até o Iri Prorasca Ex-campeão e número 2 Entre os meio pesados Engajou Disse que gostaria de dar as boas-vindas Ao lobo na divisão Esse post ontem Teve 10 mil likes E quase 500 comentários No Instagram do sexto round Com o público BR doido Pedindo pro samurai E degolar o lobo Espumando de ódio E atuando perfeitamente Na engrenagem imaginada O meu ponto é que o Hansat lança essas Sem necessariamente a intenção Do negócio materializar Sem planejamento Só pra chamar atenção A qualquer custo Olha onde ele aterrissou Virou um dos principais assuntos da semana Tá aqui sendo discutido E vai criando rivalidades de alto perfil Só que dessa vez Potan também foi malandro Usou a lei do poder de número 38 Ignorar é a maior vingança Antes Quando virou campeão dos médios E Hansat citou seu nome Ele imediatamente Com um bocão Mordeu a isca Foi lá no programa Ariel Hawane E ficou meia hora Falando do cara Ainda assim Ao efeito desejado Porque o brasileiro Certamente ficou sabendo Milhares de pessoas Marcaram seu arroba Lá no post E pra alguém Tão competitivo Esse tipo de ousadia Não desse bem Sempre lembro aqui O primeiro desafio Do Nate Diaz Ao Conor McGregor Na hora Soou absolutamente esbrúxulo Ele era só Top 5 dos leves Vindo de 3 derrotas Em 5 lutas E o McGregor Campeão dos penas Sequer tinha anunciado Que subiria de divisão Mas quando o Rafael dos Anjos Quebrou o pé Quem o irlandês puxou? O desafio mexeu com o brilho do cara Então o Hansat Que repito Tem uma vitória em 14 meses Sobre um meio médio De 36 anos Sem campe Já tem as divisões Até 84 E 93 quilos Mobilizadas a seu favor E ele só não recebeu O title shot dos médios Direto Porque o passaporte russo Não permite Do contrário Era ele Versus o Sean Strickland No UFC 297 Não o Dricus Duplest E se ele fosse ao Canadá Em janeiro E vencesse o Strickland Estejam certos Que rolaria um ataque frontal Ao Poitam E a força comercial Basicamente casaria essa luta Quem sabe até Pra meio-evento do UFC 300 Hansat teria a chance Pelo duplo campeonato Com uma única vitória Sobre um ranqueado No peso médio Sendo o Strickland Por quê? Porque além de ser um baita lutador Ele sabe mexer com o público Apertar os botões certos Tirar a emoção Manipular o jogo a seu favor Mas como o passaporte Tá travando esse jogo De ambição e coragem Hansat provavelmente Só volta a trabalhar No dia 2 de março Na Arábia Saudita Já que o Dana White Vai mandar um pay-per-view Nos Estados Unidos Sete dias depois 9 de março Tudo indica Que esse card No Oriente Médio Vai ser mesmo um fight night Claro Por ser no país Que mais exporta petróleo No mundo Não será um fight night qualquer A chance de Charles Dubron Versus Islamahashev 2 Ser lá Valendo o cinturão dos leves Existe Apesar do Dana White Ter dado a entender Que o russo Só volta no meio do ano Depois do ramadã Se esse for o caso Hansat Popular do jeito que é No mundo islâmico Vira favoritíssimo Pra assumir o main event Fazendo assim A sua primeira luta De 5 rounds Candidatos pra isso Não faltam Mas a rivalidade Estabelecida com o brasileiro Paulo Borrachinha Deve falar mais alto Meu palpite É que essa luta Será recasada Por quê? Porque o brasileiro Também joga muito bem O jogo da tensão Sabe explorar Pontos de pressão Sabe irritar uns E cativar outros O caso do brasileiro Também é peculiar Ele fez duas lutas Em 3 anos e 2 meses E não tem uma única vitória Sobre um atual top 15 E mesmo tendo se retirado Do UFC 294 Por lesão Segue na pole position Pra enfrentar O rapaz mais popular Da categoria Mesmo sendo o sexto do ranking Com Marvin Vettori Jared Cannonier E Robert Whitaker Todos à sua frente Interessados na mesma oportunidade Isso tudo claro De contrato renovado Pessoal Às vezes o mundo Não é como gostaríamos Que fosse É como é E num cenário Tão competitivo Entender como o jogo É jogado Muitas vezes É a diferença Entre uma grande oportunidade E anos de ressentimento Então vale sim Tomar nota Até pra aprender A lidar Com quem tá jogando Deliberadamente E claro Esse é apenas O meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham aí Do lobo que começou A atirar pra tudo Quanto é lado de novo Pra acabar Fazendo mais uma luta Com o Borrachinha Kevin Holland Nate Diaz O que vocês acham Da odisseia do Checheno Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Não deixa essa tela Sem clicar no like No joinha Por favor É a forma de você Retribuir o meu trabalho Aqui no YouTube E não perde também A resenha de ontem Que foi sobre Tom Aspinel Duas caras Já mudou de personalidade Mudou de abordagem Não é mais o rapaz Corretinho Certinho Respeitoso Começou a atirar Atacar E porque eu acho Que ele tá certo Clica no link Aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência De sempre E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã